Apresentação especial da Esquadrilha Fox no Céu de Anápolis. Dizem instantes, a Esquadrilha Fox, composta por ex-integrantes da Força Aérea Brasileira, caçadores que estão na reserva, fazendo um espetáculo no Céu de Anápolis. Brigadeiro Bianchi, Brigadeiro Kirstor, Coronel Otila, fazendo um verdadeiro espetáculo no Céu de Anápolis. Esquadrilha Fox! Legenda Adriana Zanotto